Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal, não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever e também ativar o sininho para receber notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo Galera, antes de começar a mostrar as partidas aqui, que são partidas que eu joguei na minha live, um time que eu montei na live e está dando muito certo É um time bem sério esse, um time bem interessante para vocês subirem em bastantes pontos na GBL Eu quero avisar aqui para a galera que já está acompanhando, eu comecei a sortear vários itens do Pokémon GO na minha live Estou sorteando passes de rede, passes de rede remota, loike eggs, incenso, pokebolas É só você participar da live que eu sempre jogo o código promocional e você vai concorrer a esses itens Fica tranquilo que eu tenho 60 passes para sortear E com isso eu vou deixar aqui no final desse vídeo os 3 últimos números para você completar o código que eu vou sortear hoje na live Ou seja, hoje na live eu vou falar o código, vai estar faltando 3 números, 3 ou letras, não sei, que vão estar no final desse vídeo Então se você está assistindo esse vídeo, você já vai estar ligado na hora da live, eu vou mandar o resto do código que você completa e resgata os seus itens Minhas lives são sempre 8 horas da noite diariamente, e é o horário que eu vou começar hoje, né Então vamos embora, vamos começar aqui para o time galera, deixa eu explicar rapidamente E caralho, está com Shadow? Não, Cifet, Shadow não existe, desculpa Vamos embora galera, o time é Cifet, Drapion e Diogong É um time bem sério, por que eu estou usando o Cifet? Cifet eu acho um pokémon muito interessante, eu acho que é um pokémon que você tem que dominar, jogar com ele Porque é um pokémon que você aprende a contagem de golpes, ganhar CMP para você maximizar a energia e você dar dano em qualquer pokémon Porque basicamente o Cifet ele não tem um pokémon que é um hard counter dele, com tudo ele consegue dar um dano O Tário Noturno praticamente vai dar dano em tudo que é foneutro, ou tem Lâmina de Folha também, que é um dano muito alto E eu uso ele no lead, por que? Porque se eu tiver que pegar uma situação ruim, eu posso usar um Safe Switch, não necessariamente eu preciso virar o Switch E ele volta farmando e ele vai dar mais dano no meu primeiro pokémon do adversário E com o Tário Noturno ele pode bater em pokémons fantasmas, pode bater em Travelant, Cofagrigos, Frozless, outras porcarias aí Lâmina de Folha ele vai bater nos pokémons do tipo Água, que estão aparecendo bastante na Great Leak Remix E o contra-atacar é o ataque dele que ele vai ganhar nos pokémons normais, metais, então ele é muito forte Eu estou usando o Drapion de Safe Switch, que é um pokémon muito forte de Safe Switch, ele gera energia muito rápido Muitas vezes ele dá duas mastigadas e mata o adversário, só que nem sempre, porque o meu Drapion é comum O Drapion Shadow, praticamente todos os pokémons ele dá duas mastigadas e mata E eu comecei esse time com o Drapion Shadow, só que eu tive um problema, porque o Drapion Shadow ele tem uma defesa muito fraca E muitas vezes o oponente consegue chudar duas vezes e farmar e virar o Switch, então por isso que eu estou usando o Drapion comum E o Diogongo você já sabe como é que é, mano, eu tento deixar ele as vezes com a situação que está ruim, deixar um escudo para ele Porque ele consegue finalizar muito bem as partidas debufando o oponente com o vento congelante Então eu vou botar aí duas partidas, dois setzinhos aí, time muito bom mesmo, talvez eu continue jogando com ele Então vamos embora, vamos lá Peguei o Noctaw, o Lidia horrível, bota o Drapion Beleza, é o Safe Switch, o Diogongo, o Heart Counter, deixa para o final, bota o Drapion E aí o Noctaw ele é muito tanque, então o Noctaw é um Pokémon que na verdade eu não vou conseguir virar com duas mais chegadas O Shadow viraria Você pode ver, não tiro nem metade, mas aí diminuiu a defesa, então a posição vai ficar muito bom O próximo na verdade ainda não mata, mas será que ele sabe disso? Eu não vou chudar também E vamos para o segundo E a questão é a seguinte, eu chego primeiro nos carregados do Noctaw, então eu posso começar a cobrar aí os escudos dele, né? Vamos ver, ele está com defesa diminuída, ele já cobrou o escudo, está muito bom Diminuiu de novo a defesa e aí eu vou chudar Muito bom ter diminuído a defesa E eu chego primeiro que ele no ataque, né mano? E aí ele foi e botou o Maruak, que eu não entendi muito bem, né? Porque aí eu vou chegar e vou dar mais chegada no Maruak Deixa eu ver se eu dei no CMP do Bastão de Osso, que se eu dei no CMP é muito bom Ah não, na verdade eu quis guardar o Drapion e voltei com o Cifete Por que eu voltei com o Cifete? Porque eu sei que o Cifete não vai jogar contra o Noctaw Então eu voltei logo com ele, ele tinha trocado também Chudei um, o cara me beitou, ele deu Bastão de Osso, não sei porque ele não deu Osso Sombri Só que depois ele deu Bastão de Osso também Aí eu posso agora dar aquela farmada forte E é o que acontece, eu estou com dois ataques Então vai cair naquela situação que eu falei no início do jogo Que se ele vier de Noctaw, eu tenho um ataque que vai dar no Noctaw que vai dar no Neutro E vamos ver o que vai acontecer Ele veio de Noctaw, eu dei um ataque rápido E vou dar aí o Talia Noturno que já vai dar um regaço nesse Noctaw Eu acho que ainda não mataria É, não mata E ele não estudou, fez muito bem ele E aí eu vendi o Gong Ele já sai com energia, o cara veio com o Hypno Dois Três Já vou cobrar aí, já vou dar um 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 vento congelante pra dar uma porradinha nele Quatro E aí eu tentei pegar o ataque, ele não deu ataque Não tem problema, consegui chegar numa mastigada aí nesse Hypno Então foi muito bom ter guardado o Drapeon Já cobre o escudo do Hypno O problema é, agora esse Hypno tem chance de ir pra um Focus Blast em mim Porque ele tá com uma energia, filho Vamos ver se é Focus Blast, se for complicado Soco Trovoada Aí tá tranquilo porque você tá vendo que tá tirando bem pouco Ele vai pro segundo Tá tirando bem pouco já porque ele tá debuffado uma vez E agora é só eu ficar ligado no Noctal Ele botou o Noctal aí, morreu Dois Ele tá em dois Agora ele tem que precisar de quatro pra chegar no Soco Trovoada E aí, acabou a partida Tranquilo aí Lid bem desfavorável Aí eu peguei um Lithium, fico pensando o que esse louco tá fazendo com o Lithium Aí eu mantive aí Falei, cara, vou ver se eu cobro um escudo dele logo que eu chego no Carregado bem primeiro Só que cara, não vou deixar o Cefete morrer aí não Eu tenho duas respostas pro Lithium, né? E aí eu botei Drapion nele Ele não chudou Tá bom, botei Drapion Vamos ver o que que puxa Puxou o Hypno O cara botou o Hypno no Drapion Esse louco foi e quitou Provavelmente ele deu um misclick Então, louco Peguei Machamp E aí qual a parada? O Cefete ganha no Machamp porque eu chego primeiro no ataque Só que tá meio desincronizado aí Cês tão vendo? Ele começou um pouco atrasado E o cara respondeu com um escadril Botou um escadril no Cefete Eu falei, meu Deus Eu tinha dado talha noturno Porque eu sempre dou talha noturno no Machamp Porque tem chance de bufar E aí ele veio de escadril, mano Eu vou shieldar aí Vou sair cedo de energia Se eu já dar a Lúmina de Folha Ele tinha morrido já em um O cara é louco, mano E aí ele voltou com o Drapion E aí com a parada O Drapion Eu não vale a pena Dar um carregado no Drapion Porque tudo é resistido Então eu dei pressão no Drapion Com um ataque rápido só E depois botei o meu Drapion No Drapion dele Pra absorver a energia desse Drapion, mano E aí o que eu quero fazer Eu quero ter dois ataques Por quê? Porque o meu Cefete Saiu com dois ataques carregados E aí o Machamp tem dois escudos Então o que eu quero fazer? Eu quero manter o meu Drapion E ter energia Pra dar um ataque no Machamp Tô esperando ele dar o Machamp Eu sempre vou tentar manter um ataque Porque na hora que ele vier com o Machamp Eu dou uma chegada no Machamp O Machamp shielda Eu venho do Cefete Eu dou dois carregados e ele morre Um ele shielda e o outro ele toma Só que aí eu vi que ele não ia botar o Machamp Então eu mantive o Drapion aí, mano E aí acabei desistindo de fazer essa estratégia Só que o cara shieldou Nisso eu já tô tranquilo Porque agora ele tem um escudo Eu tenho dois carregados no Cefete Um ele shielda O outro ele toma Já acabou a partida nesse momento Tô satisfeito já Vou pedir o Gong aí E só esperar ele vir de Machamp Na hora que ele vem de Machamp Eu troco pro Cefete Dou dois carregados e mata Já tô ligado pra ele botar o Machamp Ao meu dedo ali ele botou o Machamp Tum, já toma Eu que sou escroto Dentário noturno mesmo no Machamp Porque eu sei que ele vai shieldar de qualquer jeito Shieldou, não buffou infelizmente E agora dou o Lâmina de Folha Que finaliza esse Machamp Então foi muito bom Eu tenho farmado aquela energia no Drapion Agora ele vai vir de Drapion E acabou já essa partida Não preciso shieldar porra nenhuma não Deixa pro Gong Ele já desistiu já Ele vai dar uma mastigada Mas ele nem vai carregar Porque ele já desistiu da partida E acabou bem tranquilo E um escudo de Gong E full life ainda Peguei Probopass lead Maravilhoso pro Cefete E vamos manter aí Vamos ver o que ele vai fazer E o nosso camarada manteve Eu falei, o que? Nem ferrando que ele manteve Na hora que ele manteve Eu falei, cara Esse cara tem um ABA Imagina, ele deve ter um Pokémon de água Então ele não pode botar Porque vai tomar na mão de Folha Dei o Taro Noturno pra buffar aí Não buffou infelizmente Eu sempre tenho que dar Por causa do Buff Mas farmei E aí vamos ver o que ele vem Vem com o Druidgon Eu já botei o Drapeon Porque eu imagino Que ele deve ter um Pokémon pior Pro Cefete, né? Tá testando esse Pokémon Que na verdade não é bom E o nosso amigo Também tá beitando também Esperando que buffe E que eu shield Eu não vou shieldar Porque eu tenho ainda A Jilgong lá E a Jilgong é muito counter Do Druidgon E o Druidgon é bem papel Mano, ele já shieldou um Falei, nossa Que beleza, mano E aí eu chego no segundo Mais chegada Não tenho medo nenhum Você tá vendo que o Druidgon Tá batendo pra caralho No rapa, né? O Drapeon ele machucou Ele shieldou de novo Diminuiu a defesa Agora eu já tô bem tranquilo, mano Posso vim de Jilgong Tá com defesa diminuída Vou dar um farm Dá um agressivo nessa porra Ele é bem papel Vim de Jilgong Nosso amigo não trocou Falei, nossa O que ele tá fazendo? Vai dar um ataque Eu sei que os ataques dele São bem fracos Eu ia tá ali no turn No Drapeon Eu não preciso shieldar nada Ele deu da ali no turn De novo Ele tá querendo buff E aí ele veio com o Sherrin E aí não tem problema Eu já dou o vento congelante No Sherrin super eficaz Já tô com vontade de energia Já vai dar um regaço Depois acho que eu posso finalizar Com o Cifete É, vem o Cifete Dou uma porradinha Sai com energia Dou no Drapeon Dois escudos pra mim ainda Bem favorável Não sei porque ele manteve O Probopass no início Acho que ele tinha que botar O Drapeon de Safe Switch Mano, seria uma boa estratégia Usava o Drapeon Puxava o Grilo Sei lá, mano Não sei Era uma boa estratégia Ele deu talha noturno novamente Esse cara só dá talha noturno E aí eu tô com dois escudos Finalizo bem tranquilo essa partida Vamos pra próxima De novo o Probopass Eu falei, meu Deus Cifete tá bom, hein E o cara respondeu com o Victreebel Que não é Shadow E eu botei o Drapeon E eu vou cometer um erro aí No Victreebel eu sei que dar Uma chegada insta E eu não dei insta Eu dei no CMP E aí qual o problema? O problema é que agora Com esse dano Por mais que seja resistido Ele pode optar por shieldar duas vezes E virar esse match, mano Sabia disso? E aí eu dei uma chegada depois Então eu tinha que ter dado Antes desse mais chegada Cometi um erro aí Ele não shieldou Eu falei, ué Interessante E aí eu vou pro segundo mais chegada aí Vamos ver se ele vai querer shieldar Não shieldou Falei, ah, então tá bom Beleza Eu tenho Astante viva Ele vai vir de Probo Eu vou conseguir dar uma mais chegada Nesse Probo Vambora Beleza O Probo não farmou tanto assim E agora vem de Cifete, né? Lembrando que Cifete mata o Probo só mais rápido Eu não preciso dos carregados com o Probo Então na hora que eu vim com o Probo Ele foi e botou o Gloom O cara tava com O famoso time câncer da Deep Web, né? O time câncer da Great Remix Sem baixodon E aí eu dou o time noturno aí Porque eu não preciso do carregado no Probo Pass Probo Pass eu vou matar só no rápido E aí tá aqui a Jogong, mano Tá bem ruim isso aí Mas a Jogong já vai debuffar Vai te unir o dano Só que lembrando Probo Pass, como eu falei É só no rápido Então tudo bem Eu gasto a energia Já debuffei aí Vai tirar menos dano Mas mesmo assim É o regaço desse Gloom Shadow, mano E agora eu vim com o Cifete É... Eu dei logo o time noturno Eu podia ter dado farm down E saído com energia Pra dar no Probo Era uma play boa Porque eu tenho escudo, na verdade E aí eu ia dar um lâmina de folha E arregaçar esse Probo Mas aí Ficou um pouco arriscado o que eu fiz Que vocês vão ver Que eu vou sair com um de vida E com dois escudos Eu podia ter dado farm down no Gloom Se a coneira dava um lâmina Logo eu arregaçava Mas tudo bem Acabei ganhando Dois escudos Tá tranquilo E aí finalizou já o primeiro set Eu acho, é Foi bem rápido Esse primeiro setzinho Tranquilo Primeiro set que eu joguei sério Com o time 5-0 de cara Time muito bom mesmo Time bem consistente Não tem nada troll inventado Peguei o Grendet Lead maravilhoso pra mim Novamente Se festa ganhando lead Pra caramba O cara escondeu com o Wigglytuff E eu botei o Trapper Foi um pouco lero Tomei uma mastigada E aqui ainda Dá pra Wigglytuff Shudar duas vezes E me dar Charm down Mas eu vou pra mastigada Só bait Porque normalmente A galera faz isso E ele não Shudou Falei Nossa senhora Beleza Vou dar outra mastigada Vamos ver se ele vai querer Fazer esse shieldzinho dele E aí Resolveu Deixar passar mesmo Porque ele quer farmar Não sei Ele voltou com o Greenwich Dei uma mastigada no Greenwich Dei um tumor No meio ruim Porque passam rápido Eu podia ter tentado Dar no CMP Porque agora ele pode Farmar mais energia Ah ele farmou mais um Tudo bem Só farmou mais um Não tem problema E o Cifete Vem brincar aí agora Já perdeu aí Quase metade da vida Vamos pro Cifete Ele manteve Cara Eu vou shudar isso aí Porque eu quero manter O Cifete com bastante vida E eu tô com uma vontade De energia legal E aí vamos ver o que vai fazer Ele veio com o Zipoli Toad Tá ótimo Como eu falei Muitas vezes o Cifete Acaba com times Por causa de um Pokémon normal E um Pokémon água Ou um Pokémon metal E um água E aí dou a lâmina de folha nele Ele já shudou Foi no CMP Vamos pra mais um Lâmina de folha Passei um Agora falta acho que um Pra ele pegar Eu vou tentar pegar O Esfera Nome de Ogong Tentei pegar Não deu certo Mas não tem problema E aí a questão é Se ele tiver terremoto Vai ficar ruim né Se ele tiver terremoto Vai ficar bem ruim E aí ele não tinha terremoto Era nevástica Eu falei Nossa que beleza Já dei o vento congelante Vamos debuffar essa porcaria aí Não vai dar dano Mas é só pra debuffar mesmo E agora sai com Posso brincar de farmar Não preciso mais shudar Porra nenhuma aí Ele já veio e botou o Grindant Não tem problema Só dá dano no rápido Já vou dar mais um vento congelante Vai dar o BODYSLAM Não tira tanto assim O dano dele é só no rápido Já dou um vento congelante Diminui jogo o ataque dele Tá bem favorável E vamos aí pro farmdown Tranquilo Vai vir de POLYTODE A gente já viu que ele não dá dano Posso dar o Vento congelante tranquilamente Esfera climática Não tem preciso ter medo Por resistido pra caramba Isso Toma aí o vento congelante Já E finaliza aí o POLYTODE De Jogong Finalizando muito bem Essa dupla tá muito boa Esse efete de Jogong Funciona muito bem juntos E vamos pro próximo Bora A Lomomola Essa partida eu lembrei Eu joguei errado Vamos lá Olha o que eu vou fazer 1 2 Não, não Eu lembrei essa partida 3 4 Dei meu lâmina de folha E o cara não vai ajudar Lomomola tanque Olha a porrada que ele tá dando E olha o que vai acontecer Eu sei que o psico é no 7 6 7 Olha eu tentando botar o drapion Eu botei um túmulo meio errado Eu queria pegar o psico no drapion Porque se ele tá mantendo aí Ele tem uma coisa pior Infelizmente joguei esse escudo no lixo E agora eu vou inventar um farmdown Só que olha a vida que eu vou ficar Então pegar o psico no drapion Vai ser muito bom nessa partida E deixar o cifete com bastante vida Aí eu saí com bastante energia E o cara veio de frosas Eu falei opa Até que valeu a pena Porque aí eu vou dar 2 talha noturno na frosas Vocês já viram isso Vambora E eu não vou deixar o cifete morrer Porque eu ainda acho que ele pode ser um escudo pra mim Então eu botei o drapion E vamos ver o que ele vai fazer Ele também não trocou pro drapion Então eu já imagino que o próximo Último pokémon deve perder Então eu shudo logo E vou cobrar o escudo dessa frosas Até porque no próximo eu chego primeiro que ela Então vale a pena shudar Porque se ela shudar Eu mato ela no próximo Só que infelizmente Ele tinha Machamp E aí eu joguei errado Nesse momento que eu dei uma mastigada no Machamp Shadow Que não tinha porque dar uma mastigada no Machamp Shadow Porque ele não vai me matar no golpe cruzado Então Eu tinha que na verdade ter ido até o Sludge Porque lá o Sludge ia acabar com esse Machamp Shadow Porque olha só Não vai me matar E aí ó Olha aí Eu chegava Eu acho que chegava no Sludge Não tenho certeza na verdade Mas sei lá Era minha Wing Condition E agora tá muito ruim Eu vou ter que vender de Ogong E eu tenho que pegar o golpe cruzado no Cifat Tentei pegar Você viu que eu cliquei E sei lá O turno tava um pouco diferente Não deu a pegar Minha única Era minha outra Wing Condition E agora já era que eu vou ser farmado A Wing Condition era ter pego realmente no Pato Já acabou essa partida infelizmente Beleza Se aliu Lead maravilhoso Pro Cifat Vambora E o cara foi responder com o Noctal Eu já boto o Jogong direto Não tem problema Não preciso chudar Mesmo sendo bola sombria Se o cara não der bola sombria Melhor ainda Não precisa chudar isso aí E agora dou o vento congelante E agora como o Noctal tá debufado Ele já não mata mais a gente Ó Chudou E eu não preciso chudar o próximo Mano Não preciso chudar E ainda mais agora Que ele vai tomar o segundo Não preciso mesmo agora Chudou de novo Não preciso chudar Não me mata isso E tipo assim Eu não vou virar o match Se eu não chudar Mas eu não quero mais virar o match Já sou satisfeito já com isso aí E aí o que ele vai fazer Ele foi E ele foi me naipou com o Cialil Só que tipo assim Ele me devolveu o Cialil pro Cifat Eu falei Nossa que louco E aí é uma parada que tipo assim Você vai aprender Quando você jogar muito com esse time Que são isso aqui Eu vou dar um landa de folha Que não vai matar o Cialil Infelizmente não mata Eu achei que matava Eu não sabia E aí o que acontece Ele vai chegar no ataque E aí o que acontece Eu vou farmar muito pouco Porque ele tá com pouquinha vida Então tipo assim Quando você já tem o costume desse match Eu saberia Que eu não precisava ter Dado a lâmina de folha inteira Eu podia ter riscado menos Pra sair com mais energia Entendeu? Só que eu tenho dois escudos Ele voltou com o O Noctaw Eu vou shieldar isso aí Mano Que eu quero manter esse Drapon Com bastante energia Com bastante vida Tem um Cifat Um Drapon Com um escudo Contra um Pokémon atrás Eu não sei como é que ele vai ganhar isso E aí vamos ver o que que é Era Digas É ruim Pra mim Pro Drapon Mas eu tenho o Cifat guardado Mais um time que era ABA Pra Cifat Ele tá quebrando bastante o meta E aí Vou dar uma investigada aí Só pra dar um dano E cara A minha única chance De eu perder essa partida É eu shieldar o soco de fogo aqui Minha única chance de perder É se eu shieldar o soco de fogo Então eu não shieldo Porque Se for terremoto eu ganho E se for só do que o de fogo eu ganho Então Era terremoto Não tem problema O escudo tá guardado Eu venho pro Lâmina de Folha E finalizo aí A única chance de perder É se eu shieldar esse errado Então é melhor nem shieldar Não tem problema ele acertar Aí o Cifat vem e finaliza a partida Bem tranquilo Peguei o Machamp Vocês já viram o que que eu faço né Nessa partida Acho que ele começou um turno Um meio turno atrás desse cara Então eu vou passar um E vou dar Ele não ganhou o CMP Porque ele ganhou por turno Porque ele deu um lag Ele começou um pouco atrasado Então eu passei um ataque rápido E eu dou sempre talho noturno E sempre shieldo Porque talho noturno Ele vai shieldar também E tem chance de eu buffar E eu tô um counter na frente Ele shieldou E aí ele trocou E botou um Pelipper E Gilgong ganha muito fácil Do Pelipper Muito fácil Porque eu vou dar o primeiro Vento Congelante Primeiro que ele vai dar o Furacão Nisso o Furacão já vai Tá debuffado E ele começa a não dar dano nenhum Mano É um match muito favorável E aí ele não shieldou Quando ele não shielda Você abre Pode tomar o Furacão Tranquilamente Mano Tranquilamente E dá pra dar farm down Dá pra dar farm down Nesse match É um match muito inteligente Muito importante Você saber jogar Porque agora ele vai dar o Esfera Que não vai tirar nada Mano E aí o que acontece Você vai sair com pouca vida Ou seja E com carregado Pra dar no match up E vai cobrar o escudo dele Se ele vier de match up Vamos ver se ele vem de match up Ele veio de abomas no Não tem problema Já dou uma porrada Nessa abomas no Cara Eu podia manter E dar mais um Eu acho Mas não tem problema Eu vou botar desse fet Porque eu sei que esse fet Ganha do match up Ele veio de match up Eu tinha vantagem de energia Já vou cobrar o escudo Do match up aqui E aí Eu bufei Não tem problema Tentei dar um farm down Não consegui E aí eu sei que o match up Vai dar o carregado direto Eu boto a Jogong Pra tomar esse carregado E eu tenho o drapeon ali Com o escudo Eu vou dar sludge Sludge no abomas no E acabou a partida Vim de propósito Pra morrer Pode me matar Eu sei que ele vai dar o ataque Insta E aí vou dar o farm down No drapeon E é só dar um sludge Que eu dou o HK No abomas no abomas no E aí ele foi responder E aí ele foi responder Com o próprio drapeon Beleza Vamos lá E aí é um match Que na verdade Eu estou satisfeito Em não virar Porque ele não tem energia No Trevenant E aí eu posso farmar Isso aqui Com o meu Seafet E dar um talho Lá no Trevenant Que vai dar super eficaz E aí ele vai dando Uma chegada Aí eu também Então o que eu quero É tentar cobrar Um escudo dele E se eu virar o match Melhor ainda Porque a Jogong Quanto o Trevenant É muito bom Porque o Trevenant É muito papel Eu vou matar Praticamente no rápido E aí ele foi muito rápido Eu falei Ah esse cara Acho que não deu Uma chegada Não chudei Era com a Tail Ele me embeitou Do nada Não tem problema Se bem que a Quotei Tira até mais Que uma chegada Na verdade E aí eu vou dar Uma chegada Acho que tira Tem 100 E aí matei E virei o switch Com o de vida Vamos ver se ele vem De Trevenant Farmando Vai dar um ataque rápido Eu não sei se a Quotei Tira mais Que uma chegada Ele veio com o Trevenant Agora eu venho de Jogong E o dano rápido É muito forte do Jogong E eu só vou tomar Superficaz do Bomba de Semente Cara Que não dá um tanto dano assim Mas cara Eu vou manter a Jogong Vida Porque se ele manter Esse match aqui Eu prefiro não chudar O próximo que vai ser debuffado E aí ele foi responder Com o Registil E aí eu botei O Cifete no Registil Não é um match muito bom Porque o Registil Tem dois escudos Eu já dou um talho noturno Insta Vamos ver se ele vai chudar Ele não chudou E aí acontece Olha o que vai acontecer Na hora que ele deu o ataque Ele passou um rápido Nesse momento que passou um rápido Eu sei que ele não vai chegar No próximo carregado Então eu vou conseguir Dar farm down nele Bem no limite Ele vai morrer com energia Ele tá com dois escudos Mas não tem problema Porque agora eu dei farm down Eu tô com dois talhos E aí o Trevenant Tem que chudar os dois talhos E é o Cifete Fazendo aquele papel Que eu falei Que ele consegue dar muito dano Nos carregados Nos seus próprios counters Chudar um Toma Chudar o próximo também E aí agora Vem com a Jogong Só esperar abrir a troca Não tem problema Já tô quase no vento congelante E arregaço já Bem tranquilo Esse é o papel do Cifete Mano Você tem essas noções Mas é muito inteligente Mano Muito importante Pra várias ligas Acho que acabou já Foi bem rápido As partidas Fão finalizadas bem rápido Muito carregado aqui Muito dano rápido No fashion E aí esse set Foi seguido do outro Mano E Eu fiz acho que 4-1 Eu perdi só aquela Dei mole do Alomomola Dei uns moles Eu tentei fazer um switch Se eu conseguisse fazer Eu tinha ganhado Eu não sei porque Tá demorando isso aí Eu tinha ganhado Eu ia ter feito 2-5-0 seguido Eu joguei mais um set Com esse time Fiz 3-2 no último Cometi uns moles também Pegue uns Uns nets meio ruins Que eu perdi ao lead E botava drop O cara vem com esse cash Tava complicado Mas mesmo assim Um time muito forte Aconselho fortemente Vocês usarem Não tem nada de meme Um time bem inteligente Aconselho também Treinar os Jogar de ser fat Ou com pokémons parecidos Tipo um prime ape Também seria uma coisa inteligente Prime ape infelizmente Não ganha dos pokémons de água Que eu ganhei Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Lembrando Finalizando esse vídeo Vai aparecer aqui 3 números na tela Que é pra completar o código De itens que eu vou sortear Hoje na live De passes de raid Lucky eggs Incensos Pokebolas E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado E até a próxima